Um treinamento para os profissionais que atuam na rede de proteção à mulher está sendo oferecido aqui na cidade de Juína. A iniciativa é do Poder Judiciário, como explica o juiz da comarca. Essa programação já vimos feito já em setembro, né? Nos convidamos, né? A Ana Emília Sotero para que pudesse conversar com a rede de proteção à violência contra a mulher. E ela aceitou honrosamente esse convite, então a gente fica feliz. E a ideia é não só levar informação para as mulheres que são vítimas de violência doméstica, mas também para a população em geral. E todos que de alguma forma direta ou indiretamente estão vinculadas à rede de proteção. Seja enfermeiras, psicólogos, do CREAS, do CRAS, professores, enfim. Interlocutores que acabam, ainda que de forma indireta, recebendo informações de vítimas de violência contra a mulher. Então, a informação não é importante só para vítimas. Todos têm que, de uma forma ou outra, têm que estar atentos e sabendo dos mecanismos, dos instrumentos de proteção e das autoridades, dos pontos de informação, seja um telefone que é disponível, seja uma ouvidoria. Todo mundo tem que, de alguma forma, saber se quer, de fato, auxiliar nessa epidemia que chama violência contra a mulher. Esta iniciativa traz muitos avanços para o segmento, conforme explica a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Desde a reconstituição desse Conselho, nós vimos já trabalhando, solicitando para que fosse realizada essa capacitação para todos da rede. Quando a gente fala rede de enfrentamento, são todas aquelas pessoas em que lidam com essas vítimas de violência. Então, para que entendam sobre a vulnerabilidade, sobre o momento em que ela esteja passando e que possa estar amparando essas vítimas. Então, hoje, com uma grata satisfação, que nós iniciamos no município de Juína. Lá atrás, em uma das nossas indas e vindas, que nós vamos para Cuiabá, solicitamos, dos encontros, sempre a gente estava pedindo. E o doutor Wagner, prontamente, solicitou ao Tribunal de Justiça para que encaminhasse alguém para estar capacitando a nossa rede. Essa rede que vem atuando dentro do município e são ali pessoas da segurança pública, servidores da educação, assistência social, saúde, enfim. Todos aqueles que lidam. E confiamos que, após essa capacitação, nós podemos estar amparando ainda mais essas vítimas de violência em nosso município. Hoje, nós contamos com uma sala da mulher na Delegacia de Polícia Civil, bem como teve a inauguração da sala humanizada na Patrulha Maria da Penha. Então, se nós fizermos uma retrospectiva desse último ano, as mulheres, sim, elas estão denunciando. Os números estão aumentando. Muitas vezes falam, ah, nos assustam os números. Mas é isso. O fruto do nosso trabalho está sendo esse, que essas mulheres estão tendo confiança e estão buscando denunciar, sim, os agressores. Então, para nós, hoje está sendo satisfatório, porque sabemos que o trabalho que está sendo feito, desde as palestras, os fóruns, tudo. Tudo que o Conselho vem também atuando, hoje nós temos os resultados de que essas mulheres estão buscando sair dessa vida, esse mundo onde tem agressões, estão, eu falo, se libertando. E isso é satisfatório para nós, porque, de uma maneira ou outra, as atuações em que vêm sendo feitas da rede estão surtindo esses efeitos. Por fim, a palestrante destacou os pontos que serão abordados durante esse treinamento, que vai ter uma duração de três dias. A rede de enfrentamento de Juína é extremamente atuante, jovem, tem um ano e pouquinho, tendo à frente o doutor Wagner Dupin, que é um juiz extremamente comprometido com a causa das mulheres. E nós íamos ouvir, até por solicitação dele, saber das dificuldades, saber como é que está o andamento da rede, de que forma nós, da ser mulher do Tribunal de Justiça, poderemos contribuir para a melhoria desta. As mulheres precisam denunciar, precisam ser encorajadas para romper o ciclo da violência. E elas estão fazendo isso hoje, porque elas sabem que tem todo um suporte de políticas públicas, principalmente aqui em Juína, e que elas podem se socorrer. Tem instituições à disposição e em condições de atender essa mulher vítima de violência doméstica familiar. Quando acontece a violência física, as demais já vem acontecendo há muito tempo. A violência psicológica, a violência sexual, patrimonial e amoral. A violência física, ela é a gota d'água, que transbordou o copo. Quando isso acontece, é porque as demais já vem acontecendo há muitos anos. É estudo estatístico, e quando a mulher fala pela primeira vez, sou vítima de violência doméstica para alguém, ela já vem sofrendo violência moral, sexual, patrimonial e psicológica, há pelo menos 10 anos. Obrigado. 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 Obrigado.